Olá, aqui é o Victor Palandre e seja bem-vindo a nossa terceira aula aqui no nosso módulo de recuperação. A gente já vê a importância de uma alimentação rica em nutrientes, porque as vitaminas e minerais estão extremamente envolvidos na questão de recuperação, nas questões fisiológicas e também a questão do sono, porque ela ajuda também a acelerar a recuperação. A maioria das pessoas dorme mal, dorme errado, dorme com luz, dorme tarde, acorda cedo, às vezes por conta da rotina mesmo, nem é culpa da gente, mas o ideal é que a gente consiga melhorar um pouquinho a cada dia para recuperar melhor. Agora vamos falar sobre a questão de calorias, ondulação de calorias. Esse é um tema um pouco mais avançado, não vou conseguir abordar aqui de maneira completa, mas é importante que as calorias sejam bem cuidadas nesse período que você está treinando. Se você está buscando de fato ou emagrecer ou ter mais performance. Por quê? Porque calorias é o que vai dar energia para você, o corpo precisa de calor, ele gera isso por meio das calorias, certo? Então se você dá menos calorias que o seu corpo precisa no dia, você vai ter ali uma falta de energia. Se você dá mais calorias que o seu corpo precisa, ele vai ter calorias sobrando e ele vai estocar na forma de gordura. E tem também o zero a zero, que é o quanto você dá, que o corpo precisa realmente e fica tudo na boa. Esse é o ponto ideal para quem está dentro do peso. Quem quer melhorar a composição corporal, quer emagrecer, o ideal é estar em déficit. Só que aí vem um problema. O déficit, por muito tempo, ele vai começar a te dar pouca energia. Se você está querendo buscar performance, melhorar seu tempo, não vale a pena também ficar tanto tempo em déficit. Porque vai chegar uma hora que o seu corpo vai cobrar. Ele vai falar assim, meu querido, você está treinando duro, você está correndo cada semana mais rápido, você está focadaço, beleza, você está treinando pesado e eu acho muito legal isso. Só que você está me dando pouca energia. Eu não estou conseguindo com essas calorias que você está me dando, recuperar o corpo a tempo para você treinar de novo. Não estou conseguindo ajustar os músculos para eles conseguirem fazer mais força no seu próximo treino. Então é muito difícil evoluir dando menos calorias do que o seu corpo precisa, ok? É um pouco contraproducente. Então é importante que você fique atento aos sinais que o seu corpo dá. Quando você percebe que o seu corpo está realmente precisando de mais calorias, é porque você chegou em um platô. Então beleza, eu estou querendo emagrecer, só que também eu estou querendo melhorar meu peso, ou seja, é uma coisa que é melhorar meu tempo, desculpa, melhorar minha performance. Então são coisas que são rivais. Porque para você melhorar sua performance, você precisa da energia suficiente para o seu corpo. Só que se você quer perder peso, você precisa dar menos calorias do que o seu corpo precisa para ele usar a gordura que ele tem estocada. Faz sentido? Ok, então como mudar isso? Como lidar com isso? Aí é ondulação calórica. Como que funciona? Você, por exemplo, passa quatro semanas com baixa caloria. Baixa caloria, então você está treinando pesado, está cansado, está levando o seu corpo ao limite. Aí o que você faz? Você passa, por exemplo, uma, duas semanas de manutenção. Você dá um pouco mais de calorias para o seu corpo, o suficiente para ele ficar bem. Por quê? Dessa forma, você não vai ficar sempre em déficit. Você vai ondular. Você vai estar, beleza, um tempo em baixa, em déficit. Aí você vai emagrecer. Depois você fica em manutenção. Então é o tempo que você vai ficar, entre aspas, estagnado. Teoricamente você não vai perder peso nem ganhar peso. Você vai manter o que você tem. Só que nisso, você vai conseguir dar um respiro para o seu metabolismo. O seu corpo vai falar, ufa, agora eu estou com mais energia. E aí você vai perceber que o seu treino vai melhorar bastante. Depois disso, você entra em déficit de novo. Você entrou em déficit de novo, você consegue segurar mais um tempo. Porque o seu corpo, ele deu tipo um reset. Você reiniciou. Beleza? Aí você vai lá, treina em déficit, você vai emagrecer um pouco mais. Depois você volta para a manutenção. Ou volta até um pouquinho a mais, às vezes, um superávit calórico. Por quê? Não vai dar tempo de você engordar. Porque quando você treina em déficit, você está dando menos calorias do que o seu corpo precisa. Então, provavelmente, suas reservas de glicogênio não vão estar totalmente cheias. Entende? Então, se você dá um pouquinho mais de carboidrato para ele, o seu corpo, ele vai encher esse glicogênio e você vai ganhar um pouquinho de peso. Só que é um peso saudável. Ou seja, é importante você ter essa modulação calórica. Não ficar sempre na mesma dieta. Sempre em déficit. Quero perder peso. Então, eu vou ficar comendo mil calorias todos os dias durante um ano. Você pode até fazer isso. Só que vai chegar um momento que você vai ficar maluco, estressado. Não vai conseguir treinar tão pesado. Sua performance vai cair. Por quê? Porque você está dando pouca energia para o seu corpo se recuperar. Então, é interessante você ficar um tempo em manutenção ou até um pouquinho em superávit. E depois voltar para o déficit. E existem ainda outras estratégias. Por exemplo, tem gente que no fim de semana, quando não treina, diminui os carboidratos. Diminui um pouco a ingestão calórica. Por quê? Porque aí não vai precisar de tanta energia. Quando volta a semana, volta a comer mais. E assim vai ondulando ao longo da semana as calorias. Tem gente que deixa para comer, por exemplo, carboidrato. Só no período pós-treino e de noite. Por quê? Porque aí consegue recuperar o que gastou no treino. Repor os estoques. E vai direcionar melhor esse carboidrato. Então, isso vai muito na nutrição esportiva. Você procura um nutricionista esportivo. Ele vai conseguir te ajudar melhor nisso. Vai conseguir te instruir a fazer isso de carb up. Fazer esse carb backloading. Então, são nomes que você pode também estar pesquisando se você quiser se aprofundar nessas técnicas. Mas a minha dica central aqui é. Você ondular. Você não ficar sempre na mesma. Ok? Você quer perder peso para correr melhor. Você quer alcançar o seu peso ideal. Só que você precisa se recuperar. Então, são coisas inversamente proporcionais. Ou seja, então você fica um tempo em déficit. Volta para a manutenção. Fica um tempo em déficit. Volta para a manutenção. E assim, você não deixa o seu corpo estagnar. E ao mesmo tempo, você consegue lidar mais com os seus treinamentos sem entrar em overtraining. Fechou? Qualquer dúvida, então. Só falar. Boa recuperação para você. Que amanhã a gente tem mais treinos. Até o próximo vídeo, então. A gente se vê por lá. Tchau, tchau.